E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô aqui pra brincar um pouquinho de VSK Leque, eu vou falar pra você que eu gosto dessa arminha, muita gente fala mal Ah, essa sniper é uma bosta, não, eu gosto, é gostosinha de jogar assim, é divertidinha assim Não é muito forte, já vou adiantando pra vocês, eu sou o Pokémon, cadê meu mapa? Volta o mapa, pronto, voltou, ninguém é por aqui, eu já vi a cabecinha ali, já vi o cogumelo passando ali Olha lá, passou por lá pra fora, eita Leque, que isso, não tô te entendendo, não tô te entendendo, tive que te matar Seguinte, eu acho que a melhor forma de jogar com essa sniper aqui é você mirar na cabeça, né? Mas você tá ligado que no Kim, mirar de cabeça, já é difícil de eu mirar na cabeça jogando de rifle Jogando de sniper então, Leque, jogando de sniper então, Leque, não tô te entendendo Não entendi o que você fez aí com o cotovelo, não entendi Toma na boca, Leque, vem cá Então provavelmente a maioria das kills que eu vou fazer aqui, você com duas balas no peito e tal Porque ele é rapidinho, né, então bora abusar disso, bora abusar disso Ah, tá pedindo ali, ó Ah, mano, o moleque é muito rápido, o moleque vem na muita sede O moleque vem na muita sede Tem ninguém ali, aqui tem um, mas mata ele aqui já É, isso, piranha, ó, ó, o estilo da desgraçada, parece que tá com a calçadinha na cabeça, mano Que isso, que isso, tá se escondendo aí? Nossa, como eu mandei a menina lá fora, Leque, olha lá Vamos lá, na cabecinha, na cabecinha, mirar na cabecinha Isso, tiramos muito, olha, quase matamos Toma aqui na boca Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Ah, isso, o no scope dela, como você pode ver, a bala vai ao contrário Sai pro lado de trás da arma, né Toma aqui, isso, isso, moleque O que é isso? Nossa, mano Não precisa coisa dessa Não precisa Cadê? Ligue no mapa Tem um moleque aqui Que já vai tomar um no scope de AK, que bonito Deixa só lá Na cabeça 67 Toma nas costinhas Sem chorar Sem bater na mesa do PC Bater na mesa do PC, é uma embriga No berço Opa Tô tomando tiros aqui, hein Tô tomando tiros aqui que eu não gostei, hein Vai acabar daqui embaixo Já chega assim no baile, ó Ah, o moleque tá ali O moleque já dá respawn matando dois, mano Que isso, como faz isso? Como faz isso? Toma na boca Toma na... Ah, não Não, você não vai ser vivo Ah, Alex Tá brincando Você tá brincando? Você tá brincando com o meu sentimento? Que isso? Que isso? Que isso? Olha lá o maluco do lado dele, mano Ele mata eu, velho Para Toma aí, ô piranha Toma esse varado Nem sei se esse moleque tá ali, mano Calma, calma Olha lá O moleque atrás dele lá, mano Ah, os caras fazem complô, mano Os caras fazem complô Falam, não, vou matar o doente ali, ó Vou matar o doente ali, ó Mata, mata eu, não Não, vou matar o doente ali, ó O cara faz isso, só pode, velho Toma aqui no bombom Isso, isso Você viu essa bala que pegou na minha cara? Você viu essa bala que pegou na minha cabeça? Onde vê essa bala, mano? Moleque me deu tiro na cabeça de short Ah, vou puxar a linguiça pra ele, desculpa Toma! Toma, otário A linguiça a gente puxa pra dar uma aliviada, de vez em quando, né? Isso, escorrega mesmo Tem que ter gente em cima da caixa, né? Caraca, mano Queria ficar em cima da caixa É o game Ajuda a game Ajuda a game Toma Nossa, tio Nossa, tio Que bala Que isso? Não dá, não dá Você respalda esse jogo aqui Brinca comigo Brinca com o meu sentimento Esse respalda aqui Toma, nossa Brinquei com o moleque agora, hein? Brinquei com o sentimento do moleque Olha lá Olha lá Calma, calma Você ainda atira Você ainda atira Você ainda atira Tá tudo bem, leque Eu tô aqui Eu tô aqui Toma, vagabunda Cadê vagabunda? Ah Então você vai tomar essa tabela aqui, ó Só pra ser legal de ser Ó Nossa Ah, tio Essa granada, mano Às vezes eu acho que eu Nem sou desse planeta aqui Mas granada é muito boa Ó Ó Já zoei Já zoei Ah, 65, mano Achei que tinha matado Tinha quase matado, quer dizer Nossa, tio Os caras se dá o trabalho De arriscar dar tiro Vou fazer arriscar dar tiro Dar tiro assim Perto do meu ombro Nem dá, mano Só vai na certeza, leque Ó Nossa 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 Toma, coisa feia Toma, coisa feia Cadê? Cadê a mãe dessas querinhas? Toma Já tomou no peitão Já tomou no peito Já, já deu aquela Tá ligado? Quando você toma um tapão Quando eu tomo zap no peito Já fica, já só Já falta o ar Então Que isso? Calma, calma, calma Aluquinha, aluquinha Não precisa tirar não Tá tudo bem, leque Opa Não tô te entendendo Já tomou Nossa, mano O moleque deu uma piruleta pra frente O tio É uma bicha piruleta, leque Vem Vem Vem, piranha Vem, piranha Tô aqui em cima do morro Ah, leque Você tinha que ver mesmo Você tinha que olhar pra trás Não precisava as coisas dessas Vem cá Opa Ah, vai subir um ali Não, trinta moleque aqui, mano Já fica aqui, ó Naruto já fica aqui, ó Toma, Naruto Toma, Naruto Toma, Naruto Caraca, cadê o moleque? O moleque, eu acho que ele ficou Parado na minha frente Olhando, tipo Nossa, ó Ó a lepra desse moleque Toma aqui Calma, calma Foge de mim, não Não foge de mim, leque Que isso? Que isso, Gabriel? Que isso, Gabriel? Que isso, Gabriel? Ah, vai tomar Vai tomar, Naruto Ah, o moleque já viu Vindo, tio Que que esse moleque Tem retrovisor e saiu? Ah, deixa lá, mano Eu pulei o moleque Já virou dando tiro Vai, volta, vagabundo Volta Você não é machão? Você não é o menino da dor? Você não é o KSG? Ah, vagabundo Caraca, KSG parece o nome De trio ruim, tio KLB, né? KSG é o KLB ruim Toma, toma Ah, leque Nós é muito malandro No spot, tio Olha, olha, olha Olha, olha Olha isso Quanta sabedoria na movimentação, leque Quanta sabedoria Ah, não deu Não deu Morremos pro moleque ali Sacar feia dele Vem de sacar, leque É muito feio a sua cara, leque Toma aqui Meu Deus Toma no tornozelos Ah, não Ó, ó, ó Ó Ó o que eu sou obrigado a fazer Caraca Deve ficar cena de filme Se tiver esse moleque aqui, hein? Ó, já vai virar dando no beijo Já vai virar dando no beijo Ó, é igual no Playcenter No Playcenter eu falo assim, ó Já vira esquina dando beijo Se não importa se é homem ou se é mulher Já vira dando beijo Ah, leque Não, mano Não era pra mirar ali, velho O moleque já me deu uma bala Não quero viver Ó, matão ainda Boa, matou Ó, pô Fiquei com dois de life O que que você faz com dois de life hoje em dia? Toma aqui Nossa, que Juliette, mano Você viu o raibão do moleque? Que raibão feio Cadê a mãe desse moleque? Toma aqui Ó, Matheus Você acha que você vai Você mata o nuca da trocação, pá? Frente a frente com o bigode Você vai Ahá Ó, essa tabela Ó, essa tabela, mano Ó, essa tabela Ó, o moleque ali Ó, o moleque ali O que que esse moleque é? Moleque meteu o besouro verde ali, eleque O que é isso? Você tá apontando essa pistola pra mim, pá? Você quer? Ah, mano Se eu trobar esse moleque apontando a pistola pra mim de novo Ele vai tomar uma linguiçada na cara, tio Ele vai tomar uma linguiçada na cara Ah, deu respawn ali? Eu ouvi respawn ali? Não Achei que eu tava Achei que eu tava ficando louco, tá? Com a sua sorte, eu tô bem ainda Nossa, mano Deu um QS ali no moleque, mano QS de VSK, mano Que isso? Que isso? Ah, o moleque deu Você viu o moleque dando uma coronhada, tio? Tô com a mulher aqui, mano Só mulher, não, nem tô Tô com o rapaz ali, ó Rapaz encapuçado Bem Minha moralzinha do Naruto já vira play, fi Ó, ó Ó, play, nossa Passou que nem viu, tio Passei, mano Parece eu abrindo uma armita ali, é Toma 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 Ah, acabou Se esconde aqui com o Naruto, ó Ó Que isso? O moleque já acabou, mano O moleque caiu por terra só de me ver, tio Eu matei aqui, não Apareceu aqui o Mark, mano Vem aqui Toma no beiço Toma na beiça Toma no beiço Só no scope Só no scope Aqui nós faz show, ó Ó, vocês viram? Matamos muito, mano, no scope Só parei um pouco pra dar um tempo Os caras não quicar Vai Você vai vir ali, que eu tô ligado Ah, o moleque tá ali embaixo ainda Então dá tempo de eu matar esse aqui Aí agora eu volto lá pra matar aquele ali Entendeu? É assim que funciona o Nuquinha Tá bom? Nossa Pediu pra tomar linguiçada Pediu Quando atira e corre, eu não gosto Eu me estresse, eu quero dar linguiçada no moleque Toma Toma Nem era você, mano Por isso que eu não matei Nem era você Você tava com a minha aboia Era sua irmã Que isso? Que isso, moleque? Ô, mata ou morre, tio Não fica nessa sebação aí, tio Ó Que isso? Que isso? Que isso? Não Não Não, não Calma Sobe lá Sobe lá Mano, esse marote aqui Ninguém me vê aqui nunca, tio O moleque vai passar aqui igual o carrinho de Fórmula 1, ó Vai vendo Ó Ó, ó Já foi um Você viu, né? Eu vou ficar na posição do Naruto aqui, ó Vai passar aqui igual o carrinho de Fórmula 1 Ah, não Você não Você não tá brincando, mano Você Aqui é você, mano Você não tá brincando, mano Sai daqui, ó lá Ele tá lá Ele acha que você quer brincar com ele Não Vamos parar de brincar aí Deixa ele Toma aí Toma, vagabundo Nossa, mano Eu também Eu tô do mongolóis, né? Fiquei parado ali Que isso? Que isso? Olha, cara Olha, cara Olha, cara Olha, cara, bicho, ó Que isso? Calma Escorreguei no bagulho Nossa, deu um HS Puxa a linguiça, então Pê! Nossa, mano Olha o tamanho do furo que fez na janela, né? Vai ser um tiro de canhão, mano Que isso? Eu ouvi barulhos, hein? Eu ouvi Eu ouvi barulhos, hein? Não Nossa Caraca, né? Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Controla o recoil Controla o recoil Toma aqui, ó Controla o recoil Calma, moleque Calma, ó Tem inimigo Tem bastante Mas calma Vamos ficar calmo Vamos ficar calmo Que a guerra é nossa Nossa, meiai o mundo Ah, pedi o Naruto Pedi o Naruto Vem, 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 vem Vem, vem, vem Nossa Caraca, moleque Ia ficar bonita essa no DVD Ia até colocar capinha É o moleque, mano Esse pau moleque tava me mirando já Me mirando Falando o bumbum Ah, o que você tá fazendo com esse barulho? Sai com essa arma véia sua aqui, mano Sai daqui, mano O moleque tá fazendo barulho de tom pra isso aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai Ó, aça granada Pulou Tabelou Vem aqui Correu Vlau 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 Ó, cortamos a salsicha já, moleque Ó, toma aqui, toma Vem, o moleque tá me seguindo Ele tá me seguindo Mas ele acha que ele vai me matar Ele acha que eu sou bobo Acho que eu vou cair na dança dele, ó Ele vai vir aqui Dá um pulinho 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 aqui Sobe a escada Desce Vem aqui Corta aqui Corta pra baixo Aqui, ó Já era Pronto Não fizemos exatamente nada, né Só perdemos o tempo Queria matar o moleque na faca Mas não deu Mouse Mouse Olha a minha granada Olha a minha granada, velho Quem faz essa granada aí? Nossa, o microfone foi parado no 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 umbigo No imbigo Opa Já vou entrar cortando Ah, nossa Travei, mano Travei ali, ó Esse mapa aqui Esse jogo aqui Você trava em tudo, né, mano Travei ali o boné na parada Parece, velho Que isso? Que isso? Que isso? Ah, não 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 Que isso, Lec Você entrosou na facadinha, Lec Você não pode entrosar na facadinha, não Seguinte, clã Toma Nossa, tio Essa pegou no kengo, hein, Lec Pegou no kengo agora, hein, Lec Ó Ó Ó Ah, mano Rapaziada, estamos chegando no finalzinho do gameplay Não se esqueça de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para acompanhar o trabalho Ali, vocês já sabem Chegando a mil likes Jogar do saco outro vídeo E é nóis Espero que vocês tenham curtido Todas as minhas redes sociais Tá tudo na descrição Não se esquece de seguir Não se esquece de seguir também o canal do Twitch Que eu tô fazendo streams praticamente todos os dias 5 horas da tarde E é isso, clã Tamo junto Tamo junto Filada Brincadeira, Lec Calma Toma ali na barra Dá pra pegar o Ace, hein Puxa a linguiça que dá Puxa a linguiça que dá Ah, não deu Não deu Jogamos Demo mole Demo mole, mas é isso Fui